Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Luiz Eduardo Zamaes, sou professor do curso de administração. Nosso curso de administração é um curso que tem já mais de 52 anos de tradição, o mercado já testou, aprovou o curso. Visto que a gente tem mais de 400 empresas conveniadas, essas empresas nos procuram a todo momento oferecendo vagas e o nosso aluno ele tem a prioridade. Além disso a gente tem um corpo docente formado por pessoas que são líderes em grandes empresas da região que passam a sua experiência. Durante o curso além dessa empregabilidade a gente desenvolve também o empreendedorismo nesse aluno porque nós temos um curso voltado para a produção de um plano de negócios, então ao final do curso o aluno apresenta esse plano de negócio e alguns desses alunos quando apresentaram enxergaram a oportunidade e hoje esses trabalhos são grandes empresas que atuam não só aqui na região mas em todo o cenário nacional. Recentemente o Estadão que faz uma avaliação completa de todas as instituições do Brasil nos classificou com 4 estrelas. Então venha conhecer o nosso curso, vencer o Univem.